Porque os profissionais do serviço social tem a ver com essa área de saúde também. Estão comprometidos com o bem-estar coletivo. Olha que legal, hein? Poxa! E com a garantia da igualdade de direitos humanos. Isso é muito forte, pessoal. Por isso, os assistentes sociais e as assistentes sociais elaboram planos de assistência, fazem análises e também estão à frente de projetos que possibilitam indivíduos e comunidades a terem acesso à saúde e a outros serviços. É o assistente social que faz isso. É a assistente social que ajuda nisso. Por isso, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora do curso de serviço social, a senhora Maria Auxiliadora, que já está conosco aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela participação da senhora, pela presença da senhora aqui. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da Rádio Diário. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Ah, prazer é todo nosso. Quando a gente recebeu a senhora hoje, o seu sorriso, a sua alegria, mas, acima de tudo, a sua responsabilidade, né? Com tudo isso, com esse tema. Eu fiz essa abertura toda aqui, falando da importância do assistente social, da assistente social também. Quais são as atribuições do profissional de assistência social? Que talvez as pessoas imaginem que é pequenininho, a gente sabe que é muito amplo isso, né? É, foi bom você ter perguntado quais são as atribuições, porque a maioria das pessoas ainda, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de pandemia, em que o assistente social, ele é fundamental na equipe multiprofissional, na equipe interdisciplinar, muitas pessoas ainda pensam, e eu quero esclarecer aqui, que o assistente social é o profissional da ajuda, e, no entanto, o assistente social, ele é um profissional da garantia dos direitos do cidadão. Ele viabiliza os direitos do cidadão nessa sociedade de desigualdades sociais. O outro ponto importante que eu quero também esclarecer é sobre as nomenclaturas utilizadas, né? O assistente social, a assistência social e o serviço social. Ainda se faz uma confusão muito grande em relação a esse profissional. E há diferenças. Até mesmo que há diferença. O assistente social é o profissional que é formado, que é graduado, que está preparado para atuar dentro dos serviços públicos, das políticas sociais. A assistência social é uma política pública, uma política nova, uma política pública de garantia também de direitos. E o serviço social é a formação desse profissional. Então, a gente ainda sente essa confusão que muitas pessoas fazem, até mesmo aquelas pessoas que lidam diariamente com esse profissional ainda fazem essa confusão. Talvez essa confusão, Maria Auxiliadora, seja pela ausência de informações até mesmo nos meios de comunicação, para que mostrem a importância dessa atividade, que ela é muito importante. Com certeza. Nós sentimos isso agora, durante a pandemia, porque o assistente social, como um profissional fundamental na viabilização de direitos, ele estava lá na equipe multiprofissional, trabalhando com as enfermeiras, com os médicos, com os psicólogos, e no atendimento às famílias, orientando sobre o direito dessas famílias, sobre o tratamento e acompanhamento desses doentes. E a gente quase não ouviu esse destaque na mídia, nem pelos próprios colegas. Então, o serviço social, em muitos locais, ele é a porta de entrada para os serviços. Ele é, como você perguntou, quais as atribuições do assistente social? O assistente social, ele atua em várias áreas do conhecimento, e uma dessas áreas é dentro das políticas sociais. Então, ele analisa, ele elabora, ele organiza, ele planeja, ele coordena e ele executa as políticas sociais de garantia dos direitos do cidadão. Além disso, ele também se destaca dentro de outras áreas fora das políticas sociais. Hoje, nós temos aí grandes áreas despontando onde esse profissional pode estar atuando. Pois é, eu perguntei isso porque, no auge da pandemia, poxa, aquelas cenas tristes, o pessoal lembrava muito do médico, claro, tem que lembrar, lembrava muito das pessoas todas que estavam por ali. Mas quando morria o cidadão, isso aconteceu com a minha família, porque nós tivemos uma vítima, uma irmã vítima da Covid, uma vítima fatal. E eu lembro que no hospital disseram assim, precisa conversar com o assistente social. E era o profissional do assistente social que já estava tão impactada também com isso, mas encontrava ainda um momento para confortar. Olha que situação. Então, a gente vivenciou isso tudo, sabe, Maria Auxiliadora? E aí eu te pergunto, tu coordenas o curso de serviço social? Sim. Formação de novas... Formação de novos profissionais no mercado de trabalho, né? Com muita responsabilidade. Pois é, exatamente. Quais são as oportunidades que o mercado de trabalho oferece ao assistente social, à assistente social? Aumentou essa quantidade? Sim. Apesar, hoje, apesar da estagnação da economia, né, esse cenário que nós estamos vivendo, mas as oportunidades, elas têm aumentado. Hoje, o assistente social, ele atua desde a área do meio ambiente, a área sócio-jurídica, prisional, sistema prisional, nas grandes empresas. E nós temos, assim, dois campos que são campos onde há uma grande oportunidade de atuação desse profissional, que são os grandes hospitais das empresas privadas, que agora estão aí despontando. Esses hospitais, eles contratam as assistentes sociais, né, que vão orientar as famílias em tratamentos pesados desses doentes sobre os programas existentes na rede pública. E também, nós temos aí as grandes empresas de engenharia. Nós temos os grandes projetos de engenharia, por exemplo, as hidrelétricas, né? Então, essas empresas, para elas, elas têm autorização, elas têm que ter uma equipe multiprofissional. E nessa equipe, o assistente social está lá. Por quê? Por causa dos impactos ambientais, né? Os impactos sociais. É o assistente social que vai fazer uma análise, que vai fazer um estudo desses impactos ambientais juntamente a outros profissionais. Pois é, a senhora lembrou das empresas que também têm, né? Assistentes sociais, do pessoal, até escolas. Em algumas escolas. Hoje nós temos aí também as assessorias, né? E consultorias. Por exemplo, os políticos, eles empregam assistentes sociais para trabalhar na elaboração de políticas públicas. Porque a maioria deles também não dominam, né? As políticas públicas. O assistente social é esse profissional que ele é preparado, teórico, metodologicamente, para lidar com as políticas públicas e elaborar políticas públicas. Importante, né? Importante saber que os políticos estão preocupados com isso. Estão contratando profissionais para esses profissionais de assistência social. Ajudem a elaborar leis que eles possam até aprovar essas leis e ajudar a população. Ainda há pouco fiz uma crítica muito forte aos políticos que quando querem voto vão até no inferno buscar voto. Não é? Vocês vão? Salvo raras exceções aí. E quando ganham a eleição não pisam lá para saber a vida da população. Como é que... Que coisa feia, né? Que coisa ridícula, né? Salvo raras exceções. São 7,58. a gente já está no finalzinho disso, mas quais são dessa entrevista mas quais são os programas que o curso de serviço social da FAMETRO oferece? Nós temos vários programas mas eu vou citar um deles que é o PAPERI. O PAPERI é um programa de ensino, pesquisa e extensão onde ele consegue conciliar o ensino, a pesquisa e a extensão e a responsabilidade institucional colocando esses estudantes os nossos estudantes direto nas comunidades saindo dos muros da instituição para a comunidade para elaborar projetos por exemplo, o serviço social dentro desse programa nós temos um projeto que é o Observatório de Políticas Públicas e hoje nós estamos no Centro Social do Japinho trabalhando lá atende a família de modo integral que vai desde a criança ao adolescente ao idoso já fazendo uma pesquisação e fazendo mapeamento da rede da rede da rede de políticas que estão dentro daquele território Entendi Bom, Maria Auxiliadora coordenadora do curso de serviço social muito obrigado por tua presença viu que passou rápido rapidinho né Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui esclarecendo há muito tempo que eu queria fazer isso esclarecer gritar para a sociedade o assistente social está aqui ele não é o profissional de ajuda ele é o profissional da garantia de direitos e a gente espera entrevistá-la em novas oportunidades tá bem? Obrigada Muito obrigado Obrigada